Gente, Polícia Militar fez balanço de apreensão de armas em rodovias estaduais em 2023, viu? Quem tem os detalhes, gente, é repórter Ana Bianchini, Aninha, com você. Ao longo dos 365 dias do ano de 2023, o Batalhão de Policiamento Rodoviário apreendeu 146 armas nas rodovias estaduais, sendo que 90% dessas armas foram apreendidas em rodovias estaduais aqui do Distrito Federal. O número lógico chama atenção da Polícia Militar e também dos órgãos de segurança aqui de Brasília que vem trabalhando para coibir a entrada desses armamentos aqui na capital do país. Aqui ao meu lado está o Tenente Carvelo, ele que é comandante do Tático Operacional Rodoviário. Vou começar aí perguntando, grande parte desse armamento que foi apreendido, vocês que aprenderam, né? Positivo. Dessas 146 armas do Batalhão de Policiamento Rodoviário, o Tático Operacional Rodoviário, o Tó, conseguiu apreender 118 armas, o que é um número bastante significativo, tendo em vista que a gente tem um grupamento não tão grande, mas que a gente consegue fazer um trabalho bastante produtivo nas rodovias do Distrito Federal. Nós podemos considerar Brasília, a capital do país, como uma das rotas de tráfico de armas? Com certeza. O Distrito Federal, ele tem uma malha rodoviária federal que passa pelo DF, que é a maior do Brasil. Então, a gente tem diversas BRs, né, que cruzam o Distrito Federal, além de ter uma malha rodoviária de aproximadamente 2 mil quilômetros de rodovias distritais. Então, com certeza, por todas essas rodovias, passa todo tipo de armamento, de droga, de insumos agrícolas ilegais, descaminham. Então, o Tático Operacional Rodoviário, nos pontos de bloqueio, combate todos esses tipos de delito, além de recuperar veículos, produto de roubo e furto, fazer também apreensão aí de foragidos da Justiça. Enfim, é uma diversidade de crimes que o Tor combate. Além disso, nas divisas aí do Distrito Federal, com o Goiás, a gente também tem algumas operações conjuntas, a gente trabalha juntamente também com o COD da Polícia Militar do Goiás. Aqui também a gente trabalha com cães, a gente faz operações conjuntas aqui com o nosso batalhão de cães. Enfim, eu acho que todo esse resultado é fruto dessas operações. E além disso também, né, comandante, como você estava falando, não é só questão de apreensão de armas. Esse número de armas apreendidas, ele impressiona, é uma grande quantidade, mas vocês também têm outros números relacionados ao balanço da operação de 2023. O senhor pode passar pra gente? É, a gente também conseguiu lograr êxito aí na apreensão de 5 mil carteiras de cigarros, né, fruto de contrabando do Paraguai. A questão de insumos agrícolas ilegais foram 95 quilos. Tivemos 21 ocorrências de tráfico de substância entorpecente, 21 recapturados da Justiça, e 24 veículos, produto de roubo e furto, que também foram recuperados. E ao longo agora do ano de 2024, qual que é a expectativa pra essas operações? Elas vão continuar sendo feitas nas rodovias estaduais? Com certeza. O batalhão de policiamento rodoviário tá incumbido nessa missão, né, de trazer segurança pras nossas rodovias, de trazer segurança pro cidadão de bem. E o TOR vai continuar agindo nos pontos de bloqueio, também na fiscalização, no apoio aos nossos postos rodoviários, intensificando o policiamento e trazendo a segurança pra nossa sociedade. Muito obrigada, tenente, pela participação. Lembrando, então, que a posse ilegal e o porte ilegal de arma de fogo aqui no país é considerado crime. A pena pode chegar até quatro anos de reclusão e pagamento de multa, e é um crime também inafiançável. TOR, Tático Operacional Rodoviário, TOR na rodovia, bandido não se cria, né? Um abraço grande a essa galera todinha do TOR aí, tem feito grandes apensões, como vocês viram aí, isso aí é a Polícia Militar.